Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, décimo sexto dia da nossa quaresma de São Miguel Arcângel. Coloque aí por gentileza o seu pedido, a sua intenção, deposite no coração de Jesus pela intercessão do Arcângel Miguel os seus pedidos, as suas necessidades, o motivo que você está fazendo essa quaresma. Entregue tudo com muito amor, com muita piedade. Deus é misericordioso e saberá atender os pedidos daqueles que clamam e tudo isso pela intercessão do nosso Arcângel São Miguel. Vamos iniciar o nosso décimo sexto dia, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno, a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! A ladainha de São Miguel Arcângel, nossa segunda oração, que estamos fazendo durante a nossa quaresma. Vamos todos juntos. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador de Jesus, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei no Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Chegamos na nossa oração final da quaresma de São Miguel Arcanjo, que é a consagração ao Arcanjo São Miguel. Vamos todos juntos agora. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte dos números dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe, gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém! Que bênção de Deus estarmos rezando junto essa quaresma de São Miguel Arcanjo, que alegria! Chegamos ao final do nosso décimo sexto dia da quaresma, que Deus realmente olhe o clamor dos nossos corações, que São Miguel interceda por nós e que através dessa intercessão alcancemos muitas bênçãos e graças de Deus. Salve, Maria Imaculada, e viva Cristo Rei! Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Amém!